Música A parceria com a IVA existe aproximadamente 5 anos. Desde então a gente iniciou esse projeto de implantar poches com os equipamentos da IVA. O HB162 para aplicação de implantação de poches nos auxilia na mobilidade, na agilidade e no carregamento dessa carga. Inicialmente a gente começa carregando ele do local que a gente vai retirar esse equipamento, essa carga. Por esse modelo dele ser canivete eu consigo mobilizar ele de uma forma que ele fique posicionado e eu consiga levar junto com ele na obra que eu vou executar. Ele tem um custo-benefício muito bom. Então ele tem um consumo de combustível baixo em operação, ele nos gera uma agilidade muito grande na hora de fazer a nossa movimentação de carga. Ele também nos permite trabalhar tanto com a broca quanto com o socador. Hoje aqui na operação do Rio Grande do Sul a gente usa mais a broca. Então a broca para abrir a cava nos ganha uma agilidade muito grande na hora de adiantar o serviço, de implantar o poche. A gente precisa ao invés de a gente usar equipamentos manuais, a broca nos dá aquela agilidade e rapidez na hora de fazer a atividade ali para poder implantar o poche. A gente pode afirmar que o HB162 é um equipamento versátil. Ele nos dá uma garantia, uma dinâmica muito boa no nosso trabalho. A nossa atividade que a gente faz ela varia muito com o cenário e o Guindalto nos dá essa versatilidade de poder mobilizar para todos os lados necessários o equipamento. O controle remoto a gente utiliza muito na nossa atividade e ele nos ajuda de duas formas. Primeiro, garantir a segurança de toda a equipe que está fazendo a atividade naquele cenário que está em campo. E segundo, a produtividade da implantação do poche. O equipamento da Iva, eu costumo dizer que ele vale 50% de uma equipe. Ou seja, claro que quem opera é o que vai editar o que a máquina vai fazer. Mas ele nos dando a agilidade necessária para implantar por meio mecânico e por meio de comunicação com o controle. Isso nos garante uma agilidade, uma produção, uma segurança na nossa atividade. O suporte da Iva, ele vem nos ajudando bastante no sentido de treinar as pessoas, de treinar os nossos colaboradores. Por ser um equipamento novo, tem as suas dificuldades, tem os seus meios que dificultam por ter trabalhado com outros tipos de equipamentos ou até manuais. E no acompanhamento do pessoal da Iva, no apoio da Iva, a gente conseguiu garantir essa qualificação do nosso pessoal e garantir com que ele fizesse e utilizasse da melhor forma. E no acompanhamento do pessoal da Iva, no apoio 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 da Iva,